Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos começar hoje a conversar sobre o desafio Literaturis 2021 nessa que é a terceira edição, terceiro ano, que eu proponho aí algumas categorias literárias pra vocês pensarem os livros que estão lendo durante o ano. Mas antes de mais nada, eu tenho que aproveitar esse momento pra pedir pra você apoiar o meu trabalho e clicar no botão inscrever-se se ainda não for inscrito no Literaturis. Isso é muito importante pro meu trabalho, super fácil aí pra você, gratuito, enfim. Faça isso por favor e aproveite pra compartilhar o Literaturis com seu amigo leitor. Como eu disse, são categorias literárias 12, então a minha proposta é que você selecione ao longo do ano 12 livros pra ler e 12 livros diferentes, tá? Não adianta aí ficar roubando e inserir um livro em duas categorias ao mesmo tempo. Tô de olho em vocês. Postei todas as categorias no primeiro dia do ano lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba blog literatura e se estou te esperando por lá. Mas eu gosto muito de fazer um vídeo pra explicar o desafio, assim eu também posso explicar pra vocês o motivo de eu ter escolhido cada uma das categorias. Outro motivo de eu gostar muito de soltar um vídeo como esse é porque nos comentários podemos trocar figurinhas, sugestões, dúvidas e assim aprendermos juntos. Eu vou começar esse vídeo dizendo que literatura nunca é consenso, portanto nós temos espaços de debates, de diálogos e de disputas. Isso pra mim, ao entender a literatura, é muito importante e é o que eu mais quero transmitir pra vocês. Ao propor que vocês estudem a literatura, mesmo que superficialmente, né, como um hobby e como uma diversão, no caso de um desafio literário que a gente compartilha, eu também estou propondo diálogos, que eu acho que é o que a gente mais tem a ganhar com a literatura. O desafio desse ano está muito especial, pra mim é o melhor até o momento, porque ele traz e muito tudo isso pra nós. Não é porque eu sou formada em estudos literários que eu sei tudo sobre todas essas categorias. Pelo contrário, eu acho que também é muito especial esse ano pra mim porque eu tenho muito o que aprender com vocês, com essas categorias, estudando-as. Então eu já deixo aqui o meu pedido pra vocês deixarem um comentário nesse vídeo, colocando cada livro que vocês estão pensando aí em ler pra cada uma das categorias, mesmo que não seja definitivo, como também não será definitivo o que eu vou mostrar hoje pra vocês. Eu não defini todas as categorias e, inclusive, eu vou mostrar algumas como sugestões alguns livros que eu já li. Bora então para elas, as categorias. A primeira, eu sempre gosto de deixar aí um pouco mais ampla, bem ampla mesmo. E, desse ano, é o primeiro livro publicado por um escritor. E isso é muito fácil de você descobrir, de você saber, enfim. Pega o seu escritor preferido, se você ainda não leu o primeiro livro publicado por ele, tá aí uma ótima oportunidade pra você fazer isso. Ou, sei lá, pega um outro escritor que você nunca leu, por exemplo, ou que você quer muito voltar a ler. É só pesquisar aí a cronologia, né, a ordem de publicação de suas obras e fechou. Eu estou tendendo muito a ler Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Eu quero continuar a ler algo dela, né. Vocês sabem que, em dezembro passado, eu propus uma leitura conjunta de A Paixão Segundo de H. E foi sensacional. E esse livro aqui, Perto do Coração Selvagem, os críticos aclamaram, assim, na época. E foi um sucesso, sabe. Foi muito interessante. Eu acho muito interessante, na verdade, quando um escritor, ele logo com o seu primeiro livro, faz sucesso, como foi o caso de Clarice Lispector com esse daqui. Talvez eu leia, talvez não, mas eu quero muito, então, ver se eu consigo ler esse livro esse ano. Daí entrará para essa categoria. A segunda categoria, muito feliz de trazê-la aqui pra vocês, é Literatura Queer. Queer, em inglês, significa esquisito, estranho. E há não muito tempo atrás, tinha uma conotação pejorativa, sobretudo quando relacionada às pessoas que não se encaixam na heteronormatividade. É o termo que na academia, na faculdade, se usa para a literatura LGBTQI+. Então, por isso a minha felicidade, né, de propor algo assim aqui pra vocês. Como eu já dei um spoiler no começo desse vídeo, literatura é um espaço de debates e de disputas. E a literatura queer, como teoria mesmo, ela não está muito bem definida ainda. E eu acho que ela nunca virá a se definir muito bem. Acho que nem é isso que ela propõe. Há a grande discussão do que se encaixa na teoria queer. Seriam todos os livros que abordam a temática, ou qualquer uma delas, LGBTQI+. Ou também precisamos ir para o viés identitário, então, o autor também pertencendo à comunidade LGBTQI+. Isso porque, muitas vezes, por exemplo, quando temos um personagem em um livro que é gay, há muitos estereótipos na construção dele. Essa não é a proposta da literatura queer, na verdade, a proposta seria quebrar a noção de normal. Porque instituir o que é normal, o que é da normalidade, já é apontar para existências estranhas. O que não queremos aqui. Vou deixar para vocês a indicação de um episódio do podcast Narrativas da editora Carambaia, que fala sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês e fazer o pedido para que vocês o ouçam. Também, como sugestão, vou deixar para vocês o link de um vídeo que explica o que é literatura queer através do ponto de vista do Thales Gubis no Congresso de Literatura LGBT. Particularmente, eu prefiro alçar o desafio literatura e se ao viés identitário e ler gays, lésbicas, trans, enfim. Eu vou indicar aqui para vocês alguns livros. Esse daqui é o que eu provavelmente lerei para o desafio. Aquele que é digno de ser amado, do Abdellah Tayah. Não sei se é assim que pronuncia. Em um artigo da Luísa Manzano que encontrei na internet, ela disse que esse livro é composto por quatro cartas ficcionais, todas atravessadas pela questão da homossexualidade. O livro aborda também questões como exílio e estrangeiridade, além de tensões entre a mitificada liberdade francesa e a exploração e subjugação dos povos africanos no colonialismo, cujas fraturas aparecem nos relacionamentos do personagem à média. Tayah foi o primeiro escritor árabe a assumir sua homossexualidade publicamente. Eu conheci, tive esse prazer de conhecê-lo, jantamos juntos lá em Fortaleza e eu ganhei o seu autógrafo muito especial aqui, não vejo a hora de ler esse livro. Também temos James Baldwin aqui em mãos, o quarto de Giovanni, com uma grande sugestão para vocês. E também vou citar aqui Morando Esmofados, do Caio Fernando Abreu e a Mora, da Natália Borges Polesso. A terceira categoria vem para justamente nos provocar esse olhar mais atento para o que é considerado literatura, para o que é instituído aí pelas faculdades, pelos críticos, pelos periódicos. Justamente a literatura que é cânone, ela é instituída por algumas pessoas, geralmente pessoas aí, ó. Livro que inaugurou um movimento estético barra literário, porque vira e mexe ficamos sabendo, ah, porque tal livro, ele é considerado o primeiro aí do naturalismo, do simbolismo, do romantismo, do modernismo, enfim. Não é? Vocês entenderam. Porém, isso também gera disputas, porque pode ser que um livro não seja unanimidade aí na inauguração de um movimento. Memórias Póstumas de Brascuba seria o livro que inaugurou o realismo aqui no Brasil. As Flores do Mal, livro de poesia do Baudelaire, seria do simbolismo na França. E com uma terceira sugestão aqui para vocês, Germinaldo Zola, o naturalismo lá na França. Eu amo esse livro, por sinal. Gosto muito da quarta categoria, porque vou me desafiar muito, eu acho que eu nunca li, ou li pouca coisa, de jornalismo literário. E aí você pode incluir algumas coisas bem conhecidas, como Euclides da Cunha, com seus sertões. Também temos A Sangue Frio, do Truman Capote, que eu quero muito ler há anos já. E por que não a ganhadora do Nobel de literatura, jornalista, Svetlana Alexievich, com A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e outros tantos livros que ela já publicou. Eu quero muito ler esse daqui. A quinta categoria é o meu xodó, fluxo da consciência, uma técnica narrativa, que eu expliquei apenas em um vídeo todinho para isso. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem, já que eu estudei isso na minha monografia para concluir a graduação de estudos literários. Eu vou sugerir para vocês o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, ou Ulisses, do James Joyce, que eu nem peguei, mas ele está ali atrás, do William Faulkner, que é um grande escritor também, O Som e a Fúria, outro livro que eu amo de paixão. Ah, Nacional, eu poderia indicar para vocês as meninas da Lígia Fagundes Telles. Não posso dizer que eu gosto bastante desse livro, mas enfim, também temos aí o fluxo da consciência. Para a sexta categoria, uma biografia, ultimamente tenho lido bastante biografia e autobiografia, mas não, não tentem roubar, não é autobiografia, tem que ter aí um biógrafo que não é a pessoa a falar da sua vida, tá bom? São gêneros aí diferentes. Eu quero muito ler essa biografia, nossa, veio um monte de pelo do meu gato, socorro. Mas temos aí trocentas, tá? Inclusive, eu já indiquei algumas nos vídeos que eu fiz sobre as minhas leituras do ano passado, vou deixar aqui no box de descrição para vocês o vídeo para todas as leituras que eu fiz e também para as 10 melhores leituras eu indico uma biografia lá, que não está aqui. Mas vão lá ver, porque tem indicação de biografia, biografia dupla que eu amo de paixão. A sétima categoria para mim também é muitíssimo especial, porque eu me ative muito pouco a ela. E eu posso dizer também que o desafio desse ano meio que reflete as minhas vontades olhando bastante os tipos de livros que eu leio. Então, eu li poucos livros da literatura de povos originários, e aí você pode colocar, sim, literatura indígena nisso e muito. Recentemente, coloque recentemente nisso, eu entrei em contato com o livro Popovu, que é A Cosmogonia dos Maia. E o madrinho Gustavo Guadagnin, que me deu de presente esse livro, estou muito interessada em ler. E olha só o que temos aqui em um dos textos introdutórios do livro. A palavra dos povos originários do continente americano, após séculos de dominação europeia, em que esteve calada, vem aos poucos saindo de seus refúgios. Nos últimos anos, têm sido publicadas palavras de povos que habitavam o território americano antes da chegada dos europeus, revelando suas próprias ontologias e formas de pensamento. Essa edição, que traz em uma nova versão em língua portuguesa a beleza e a complexidade dos textos da mais famosa narrativa cosmogônica dos povos maia, vem na esteira da publicação dos relatos de Ailton Krenak, das histórias narrativas de Daniel Mundukuru, e do paradigmático livro de Davi Kopenawa, que é A Queda do Céu. Então, só nesse trechinho, nós também tiramos outras sugestões aí pra vocês, mas vou deixar como sugestão um vídeo sobre o que começar a ler da literatura indígena, que é lá do canal e aqui, como o canal inteiro, fica uma grande indicação pra vocês, All About Dead Book. Oitava categoria, um livro de crônicas. Eu pensei em ler A Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector também, mas o fato é que eu ainda não decidi qual coletâneo eu vou ler, mas essa é bem fácil. A nona categoria é uma técnica narrativa chamada em média res, que em latim significa no meio das coisas. Na prática, o que acontece é que o livro vai começar já com a história em andamento, no meio da história, sabe? Depois é que ele vai voltar lá pro começo, começar lá do iniciozinho a te contar o que aconteceu até chegar ali na metade das coisas, quando você começou a acompanhar. Como grande exemplo, nós temos Os Lusíadas, de Camões, e Eneida, de Virgílio. Também temos O Idiota, de Dostoiévski, o que provavelmente eu vou pegar pra ler Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Vou deixar pra vocês o link para o artigo do Sérgio Rodrigues, em que ele fala sobre em média res, ali no box de descrição. Pra décima categoria, temos Literatura Vitoriana, que se passa durante o reinado da Rainha Vitória, entre 1837 e 1901, basicamente literatura inglesa que vai se passar nesse período. Então nós podemos incluir aí Dickens, cadê o Dickens aqui que eu separei, né? Um conto de duas cidades, mas você pode incluir qualquer livro dele. As Irmãs Brontë, enfim, essa categoria também é bem, é relativamente fácil. Outra categoria que suscita disputas na literatura é a décima primeira, a literatura afro-brasileira de autoria negra, que é o que eu vou colocar aqui, eu coloquei como negro barra afro-brasileira, mas é justamente o viés identitário que eu quero suscitar aqui também. Como sugestão de leitura, vou deixar pra vocês no box de descrição o link pra um artigo super tranquilo de ler, do Eduardo de Assis Duarte por um conceito de literatura afro-brasileira. Ali eu aprendi que, pela perspectiva do crítico e escritor Luiz Silva, há uma desqualificação nos conceitos de afrodescendente e afro-brasileiro para a questão toda que eu estou tentando levantar aqui, porque isso incluiria ali no meio de estudo os autores brancos. Convido vocês a pensarem comigo a respeito disso, vamos conversar aqui nos comentários. Me conte o que você acha sobre esses diálogos todos. Como sugestões aí que não poderiam faltar, que são clássicas, já deixo o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus ou outros escritos dela, outras obras dela, inclusive Companhia das Letras está pra lançar e eu estou ansiosíssima por isso, outras obras dela. Aqui o Úrsula da Maria Firmina dos Reis e também da Conceição Evaristo. No ano passado eu li Becos da Memória Amei e esse ano eu quero ler Ponciá Vicêncio. E eu não posso perder a oportunidade de indicar o trabalho de duas mulheres aí que produzem conteúdo para a literatura, a Lubento do Quilombo Literário e a Maria lá do Literatoando. Então sigam elas porque elas sempre indicam coisas incríveis pra gente. Vou deixar o link também ali embaixo, onde vocês podem encontrá-la na internet. E por último, Poesia Nacional Contemporânea. Também uma categoria super fácil porque temos muitos exemplos, muitas pessoas publicando coisas incríveis. Eu vou deixar como uma sugestão um dos livros que eu mais gosto na vida, que é o livro das Semelhanças da Ana Martins Marques, tá bem? Vou deixar aqui como sugestão pra vocês. Mas comentem nos comentários os poetas que vocês conhecem e que poderiam aí se encaixar nessa categoria. Esse é o terceiro ano que eu enfio poesia no Desafio Literaturas porque eu acho muito importante termos esse contato. Muitas vezes eu acho que nós não temos o hábito de ler poesia justamente porque não buscamos essa proximidade. Então fica aqui o convite pra vocês se desafiarem junto comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vai ficar algumas dúvidas porque literatura nunca é consenso, portanto ela nunca é um espaço bem definido. Isso nunca vai existir na literatura e eu acho isso fantástico. Peço desculpas se eu cometi algum erro. Eu também estou aqui pra aprender com vocês. Então não hesite em, com base na educação, me ensinar coisas que porventura você saiba e que eu não citei nesse vídeo ou que eu errei ao citar. Então estou aqui pra isso totalmente aberta. Ai gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse momento do vídeo quero agradecer e muito aos padrinhos do Literaturas que são os apoiadores do meu trabalho. Então são todas essas pessoas incríveis aparecendo na tela nesse exato momento pra vocês. Se você ainda não conhece, o apadrinhamento do Literaturice é padrim.com.br barra literaturice e ali você fica sabendo quais são todas as recompensas incríveis enquanto conteúdos literários que você pode receber em troca desse apoio. Não deixe de apoiar o meu trabalho também, se você puder. Agora eu quero saber o que você está pensando em ler para o desafio. Comente, deixe aqui nos comentários os livros que passaram pela cabeça de vocês. Estou muito curiosa, vamos conversando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.